Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Começando mais um Maná Diário, querendo deixar uma reflexão pra você, né? A gente tá falando aqui pra você que já é cristão, que já aceitou Jesus na sua vida, né? Ou pra você que já foi e precisa voltar pros caminhos do Senhor, né? Ou pra você que tem uma noção da Palavra de Deus, que você respeita a Palavra de Deus Aqui a gente quer falar sobre uma coisa que é muito polêmica porque o que acontece? A gente quer muito receber as bênçãos do Senhor mas o difícil é você dar Quando fala-se em dinheiro, então complica tudo Todo mundo trabalha, todo mundo quer ganhar mas quando é na hora de dar, aí as coisas ficam complicadas, né? A gente quer falar pra vocês a respeito de dízimo, né? Ser fiel a Deus, fidelidade Então a Bíblia fala aqui em Malaquias 3 3, 8 diz assim Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais E dizeis Em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Aí quando chega lá no versículo 10 Diz assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrirei a janela dos céus E derramarei bênçãos sem medidas sobre a sua vida Deus estava falando pra você fazer prova dele Provar Aí eu fiz uns estudos aqui, né? E eu fui vendo o que Vocês já escutaram falar na Colgate, né? O dono da Colgate Eu fiz um estudo aqui E eu vi que ele começou a dar 10% o dízimo do Senhor Com o tempo, ele passou a dar 20% do dízimo ao Senhor Depois ele passou a dar 30% do dízimo ao Senhor E depois ele passou a dar 40% e depois 50% Ele ficava com 50% do ganho de todo o lucro dele E 50% era pra ajudar a obra missionária Deus precisa do meu dinheiro? Não Mas a obra missionária precisa Porque pra você fazer missões Pra você ajudar aquele que sai Que vai à luta Que vai pra tudo quanto é lugar Enfrentar malária Enfrentar uma função de enfermidade Dormir no meio do mato Aquelas pessoas precisam Que alguém ajude Então esse dízimo Ele vai pra missões Pra fazer missões As pessoas levam pra outro lado Justificando não dar o dízimo Dizendo que esse dízimo vai pro bolso de A, de B Mas não importa A palavra de Deus diz que você tem que dar a Deus aquilo que é de Deus Então quando você dá o seu dízimo Você deu o seu dízimo Você fez a sua parte, é mandamento de Deus Agora o que vai ser feito com o dinheiro que você deu Não importa Importa que você levou, né? O dízimo Então É Às vezes a pessoa diz assim Ah não, eu não vou dar o dízimo Eu prefiro comprar uma cesta básica E dar pra um pobre Levar lá em qualquer lugar Mas eu não vou dar o dízimo Se você quer fazer caridade, meu amigo Minha amiga Você pode fazer caridade Mas a palavra de Deus diz que 10% é do Senhor Faça caridade com os seus 90% Que ele dá pra você Porque ele te dá saúde pra você ganhar 100% E 10% Em que me roubaste? A palavra de Deus diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus Então se eu tô roubando ao Senhor Eu tô sendo ladra Então eu preciso tirar os 10% do meu ganho E entregar Ah, mas então eu vou ali Em qual lugar que eu vou dar? Você compra no mercado A Se você for pagar no mercado B A compra que você tirou do mercado A O mercado A vai reclamar com você Porque você tirou as compras do mercado A E você foi pagar no mercado B Você tem que dar no lugar onde você se alimenta É ali onde você se alimenta Da palavra É naquele lugar que você precisa levar Entregar Você não tem que dar nada Pelo contrário Deus é que te dá Saúde Força Pra que você possa trabalhar Agora você tem que entregar Devolver Aquilo que é de Deus Amém? Que você possa entender O significado do dízimo Porque dízimo É fidelidade Se você quer ser fiel com Deus Vai ser fiel nos dízimos E nas ofertas Amém? Que Deus abençoe Compartilhe esse vídeo E tire essa coisa da sua cabeça De achar que dízimo Que você tá dando pra pastor Tá dando pra A Pra B Pra C Faz ser dizimista A palavra de Deus Manda você levar Os dízimos Amém? Talvez a sua vida não tá dando certo Tá tudo indo por água abaixo Porque o devorador Está comendo as suas finanças Você não consegue É É Evoluir Na sua vida Tá tudo se fechando pra você Sabe por quê? A hora que você fizer assim Abrir a sua mão Deus vem assim com a mão E derrama a bênção Sem medidas Na sua vida Compartilhe esse vídeo E fique na paz do Senhor Em nome de Jesus Amém